Reflexão do Salmo com Alceu José Faco Paz e bem a todos os ouvintes que estão em sintonia conosco na meditação do Salmo 112 Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade Louvai, louvai, ó servos do Senhor Louvai, louvai o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade Do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor que no alto céu tem o seu trono, e se inclina para olhar o céu e a terra? Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Levanta da poeira o indigente, e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Temos aqui um lindo salmo de louvor, onde vemos a necessidade de ir ao encontro de Deus, de bendizer por tantas graças, por tantas luzes que nós recebemos. Que lindo ver esse Deus que se inclina lá do alto céu para olhar a cada um de nós, para nos acompanhar, para nos libertar das injustiças, dos problemas e das angústias desse mundo, e ele caminha conosco. Isso que é lindo, ver Deus caminhando com suas criaturas que somos cada um de nós. Por isso vamos louvar, bendizer e agradecer cada momento de nossa existência, para vivermos na graça e na luz de Deus. Pensemos nisso enquanto eu lhes digo, até amanhã, se Deus quiser. Amém. Você ouviu Reflexão do Salmo, com o seu José Facu. Amém.